Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, imprensa, falada escrita, internautas, funcionários desta casa. Encerra-se hoje o mês de março e eu queria registrar aqui duas datas muito importantes neste mês. A primeira foi o dia 25 de março, que há 50 anos atrás nós tivemos a implantação da escola Emei Santana. Essa escola permitiu 50 anos de inclusão social, porque é uma escola mantida pela pai. Aquele casal, dona Antonina e seu expedito, tiveram dois filhos com deficiência. E qual foi a preocupação deles? Não só cuidar dos seus filhos, mas a partir deste momento, cuidar também dos filhos dos outros que tinham deficiência. E aí partiram, porque há 50 anos atrás tudo era muito difícil. Como colocá-los numa escola? Como fazer com que eles tivessem essa socialização? Então, buscaram, então, fundaram uma instituição que hoje tem nome, que hoje faz com que o nosso estado do Maranhão se destaque do tratamento, na atenção. E cada dia mais que visitamos lá, pai, vemos os avanços que estão acontecendo lá. Por isso, no dia 25 de março, que completou 50 anos e que, coincidentemente, nesse dia, a dona Enei Santana, deputado Hélio, que deu nome para essa escola, completou 99 anos. Esposa do ex-governador Pedro Neiva de Santana, nós queremos também destacar um exemplo de mulher, um exemplo de primeira-dama que muito dignificou o nosso estado. também quero lembrar hoje que a Juscema comemora 171 anos, sendo a mais rápida do Brasil. Todos nós sabemos, deputado Edivaldo, a importância da Juscema para as empresas, para os negócios, para os empreendedores. Então, com uma série de avanços na modernização do registro de empresas, a Junta Comercial do Maranhão completa hoje 171 anos de fundação. Sob a coordenação do presidente e também secretário de Indústria, Comércio e Energia, Sérgio Sombra, a Juscema é hoje a junta comercial mais rápida do Brasil e uma referência para os demais estados na prestação de serviços. Desde 2015, que o Sérgio Sombra vem coordenando ações para desburocratizar o ambiente de negócios no estado. A implantação do empresa fácil é um dos exemplos concretos dessa atuação. O programa permite que a abertura de empresas e vários outros procedimentos do registro empresarial seja feita totalmente online em todos os 217 municípios maranhenses. Hoje, o tempo médio de formalização de negócios no estado saiu de 90 dias para 4 horas, deputada Betel. De acordo com o Sérgio Sombra, os esforços renderam ao Maranhão avanços históricos e o reconhecimento nacional como estado que avançou mais na modernização dos serviços, garantindo aos cidadãos mais rapidez, comodidade e segurança jurídica na abertura de empresas. Portanto, é dia de se comemorar, comemorar 171 anos de uma empresa que conseguiu, de uma instituição que conseguiu no governo Flávio Dino, e aqui é que eu quero estender os parabéns também ao governo que hoje está nos deixando, o Flávio Dino, por ter priorizado, impulsionado e feito com que a Jucema hoje seja a empresa mais rápida do Brasil, a instituição mais rápida do Brasil. Por isso, são motivos, motivos que nos deixam alegres. Não poderia encerrar sem falar também a importância de termos, no mês de março, o Dia Internacional da Mulher, a mulher que hoje, no mercado de trabalho, na Assembleia, em casa, tem cada vez mais ocupado o seu papel. Bom dia a todos.